E a produção de ovos cresceu mais de 9% em 2020. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, esse aumento se deu pelo mercado interno brasileiro, já que a produção e o consumo aumentaram durante o ano. E para o ano que vem, a ABPA espera crescimento de 5%. Até o momento, já foram produzidos 53 bilhões de ovos, muito mais do que em 2019, que fechou o ano com a produção de 49 bilhões. No ano passado, o consumo por habitante era de 230 ovos e saltou para 250 em 2020. No entanto, esse ano, as exportações tiveram uma queda de 31,2% em relação ao ano anterior. A expectativa da ABPA é que o consumo continue crescendo.